Vida e vida com abundância, que Deus abençoe os céus nesta tarde, amém? Glória a Deus, quem pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor Jesus? Aleluia, pra quem diz que não sabia louvar, olha aí, né? Imagina sabendo, meu Deus, deixa Deus te usar, aqui você tem liberdade, amém? De poder levar a palavra de Deus, cantar um hino aos corações que estão ao alcance da nossa voz Então, meu amigo, você, minha amiga, que está ao alcance, você é o nosso convidado especial Como disse a irmã Adriana, nós estamos ali do lado da padaria de André Você que deseja participar, né? A partir das 19 horas, esse meu carro vai estar passando aqui E você que deseja estar indo pra igreja Nós estaremos te levando ali pra cultuar o Senhor conosco E na volta também, estaremos te trazendo em nome de Jesus, amém? Levado seja Deus Também nesta tarde, gostaria de estar ouvindo a irmã...